Campo Grande mostrou mais uma vez que tem sede de correr. Foram mil inscritos para a quarta edição da Corrida das Águas, realizada pela Águas Guariroba, para comemorar o Dia Mundial da Água 22 de Março. A TV Águas acompanhou de pertinho o evento que já está começando e mostra para você. A prova reúne pessoas de todas as idades, atletas profissionais e amadores, clubes de corrida, famílias, grupos de amigos, colegas de trabalho. Muita gente diferente com um objetivo em comum, superar o desafio de chegar à reta final. Na hora da largada, o momento foi de expectativa e emoção. O percurso iniciou em frente à sede da Águas Guariroba, na rua Antônio Maria Coelho, e seguiu pelas avenidas Via Parque e Afonso Pena, na prova de 5 quilômetros. Quem correu os 10 quilômetros, seguiu para a Avenida do Poeta, no Parque dos Poderes. Durante o caminho, água à vontade para rebater o calor. O primeiro a cruzar a linha de chegada foi o atleta Eder Vaz, que em 16 minutos e 44 segundos, completou o percurso de 5 quilômetros. É uma prova de massa, é uma prova bem gostosa de participar, bem gostosa. O objetivo foi alcançado que foi vencer a prova. Entre as mulheres, Darla Rodrigues Batista foi a vencedora na corrida de 5 quilômetros, com um tempo de 22 minutos e 10 segundos. Chegar em primeiro lugar é maravilhoso, né? A gente nunca, como eu não sou profissional, a gente não espera o primeiro lugar. Então é muito gratificante. Na corrida de 10 quilômetros, o campeão foi Michael Jefferson Gomes, que completou a prova em 33 minutos e 57 segundos. A minha tática foi segurar, correr atrás da primeira perna, na primeira metade da prova, e a segunda, vim dando um sprint final e eu consegui fazer um dos meus melhores tempos. Agora é seguir o treinamento e que venha mais resultados bons, né? A grande vencedora da corrida de 10 quilômetros na categoria feminina foi a atleta profissional Rosinha Conceição, que terminou a corrida com um tempo de 45 minutos e 33 segundos. Olha, para eu ganhar a prova foi gostoso, né? Só que não gostei muito do tempo que eu fiz, foi muito alto. É uma corrida muito boa, né? É uma corrida que vale a pena você participar. Os profissionais subiram ao pódio e receberam troféus. Os atletas amadores também foram campeões de disposição, união, alegria e consciência. O principal objetivo do evento foi celebrar o Dia Mundial da Água e chamar a atenção para a importância da preservação deste recurso natural, que é fundamental para a vida. Eu fiz a prova dos 5 quilômetros de corrida, gostei muito, e pretendo o ano que vem voltar a correr de novo. Você sai fora do ritmo do serviço e vem aqui confraternizar com os amigos da empresa ou a população participante. Muito bom, é muito bom poder estar vindo aqui, trazer minha família e prestigiar esse evento. A Corrida das Águas é realizada pela Águas Guariroba e organizada pela VO2 Corrida de Rua, com o apoio de diversas empresas da capital. O trabalho de uma grande equipe garantiu a segurança e organização do evento. Nós estamos muito felizes, eu espero que cada uma dessas pessoas que vieram aqui saia um pouquinho mais consciente e nos ajude a preservar a água, nos ajude a cuidar dos nossos mananciais. Assim todos vão colaborar um pouco mais para a gente ter uma cidade melhor e ter água para a vida inteira, que é o mais importante. Música 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 Música